Olá, você vai ver agora o que está em pauta na saúde. Pesquisa do Observa Infância da Fiocruz mostra que hospitalizações de bebês por desnutrição atinge o maior índice em 13 anos. Notificações de casos da dengue aumentam em mais de 180% no Brasil. E você vai ver ainda um seminário que analisa a importância da comunicação para a saúde pública, principalmente em tempos de pandemia. É agora, aqui no Empauta na Saúde. Os casos de dengue no Brasil voltam a chamar a atenção das autoridades públicas de saúde. E apesar de existir impacto da pandemia da covid nas notificações, pesquisadores consideram que os números ainda são preocupantes. O levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde apontou que os números de casos de dengue no Brasil subiram quase 185% entre janeiro e outubro deste ano, em comparação ao ano de 2021. A doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, alcançou a marca de 1 milhão e 300 mil casos e foram registrados 909 óbitos em 2022. No Rio de Janeiro, Tiago Wendel é enfermeiro e coordenador da Atenção Primária da Clínica da Família Zilda Arns, que atende o Complexo do Alemão na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele relata que só nessa região, os casos de dengue aumentaram significativamente. Somente essa clínica, nesse ano de 2022, atendeu mais de 190 casos confirmados, que foram identificados, que passaram por avaliação. Na avaliação de Tiago, chegar a essas informações só foi possível graças ao trabalho de mapeamento realizado pelos agentes comunitários de saúde. No meu território todo, eu tenho 32 unidades de atenção primária, que compõem a CAP 3.1. Foram mais de 590 casos e todos esses casos foram identificados. A gente conseguiu também identificar o território, pedir uma visita do agente de endemias para poder acompanhar, orientar a população, que é super importante também, e acompanhando todas essas pessoas. Segundo dados do território, só em 2022, a região teve 360 casos confirmados, sendo 595 casos suspeitos. Comparando com os anos anteriores, em 2021 foram 37, em 2020, 108 e em 2019, 1.369 casos. Portanto, os números estão voltando a aumentar a caminho do patamar anterior à pandemia. Mas o médico infectologista e pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, da Fiocruz, André Siqueira, considera que o número de casos é preocupante, principalmente porque regiões que nunca registraram a doença antes passaram a notificar agora. A gente teve um aumento bastante importante, expressivo, do número de casos de dengue esse ano, que se destaca em algumas regiões, principalmente região sul e centro-oeste. Então, o aumento não é homogêneo no país todo, mas algumas regiões tiveram aumentos ainda maiores que essa média de 180%. Isso se dá tanto ao aumento da mobilidade quanto à expansão dos criadores de Aedes aegypti para regiões que não eram comuns a gente encontrar. Para ele, o período de auge da pandemia também impactou a coleta de dados sobre a dengue, uma vez que alguns sintomas da doença causada pela picada do mosquito são semelhantes ao sintoma da Covid-19. Então, isso a gente ainda vai ter que observar um pouco mais para entender como a pandemia impactou. O que a gente sabe é que ela impactou no comportamento das pessoas buscarem o serviço de saúde para diagnóstico. Então, muitas vezes, os casos de dengue passam desapercebidos, como casos de febre, mal-estar, que não necessariamente são diagnosticados, não é pensado como dengue. E houve, sim, uma redução das medidas de controle. O número de internações de bebês por desnutrição atingiu o pior nível dos últimos 13 anos no Brasil. Foi o que demonstrou uma pesquisa feita pelo Observa Infância da Fiocruz. A pesquisa do Observa Infância da Fiocruz apontou que, em 2021, o SUS registrou, em média, oito internações de bebês por dia por causa da desnutrição, totalizando 2.979 hospitalizações, o maior número da série histórica em 13 anos. Já em 2022, até o dia 30 de agosto, a rede pública registrou 2.115 internações de crianças de até um ano por desnutrição. Isso já corresponde a uma taxa média de 8,7 hospitalizações diárias, um aumento de 7% em relação ao mesmo período de 2021. O pesquisador do Observa Infância, Cristiano Boccolini, demonstra a preocupação quanto aos dados de internações que não pararam de crescer nos últimos anos. A gente vem observando o aumento constante das taxas de internação por desnutrição entre crianças menores de um ano desde 2016, onde, comparando nos últimos 10 anos, o aumento de 50% dessa taxa de hospitalização. Isso é preocupante, mostra um cenário que a gente nunca viu em toda a série histórica. Cristiano também observa que o aumento no preço dos alimentos e a queda no poder de compra da população também são fatores que impactam diretamente na desnutrição. Além disso, a falta de acompanhamento médico, principalmente na atenção primária, que foi desvinculada de programas sociais, dificultou a detecção destes casos. Casos de desnutrição, eles deveriam ser detectados ainda na atenção primária, no posto de saúde, na consulta regular com o pediatra, com a equipe de saúde, com agente comunitário, com o enfermeiro. E isso não está acontecendo mais. E tem um outro fator que surge num cenário mais recente, que pode explicar também esse aumento da taxa de desnutrição, que é o Bolsa Família tinha como uma das suas condicionalidades o acompanhamento do estado nutricional das crianças com menos de 7 anos de idade. E isso, com o Auxílio Brasil, não é mais obrigatório. Então, a gente deixou de detectar na atenção primária de saúde casos de desnutrição infantil e esses casos acabam estourando, acabam aparecendo na atenção hospitalar. A pesquisa do Observe Infância também apontou que, ainda que a taxa de internações por conta da desnutrição tenha aumentado, a de mortalidade diminuiu progressivamente. Isso mostra que o nosso sistema de saúde, que o nosso SUS, está sendo eficiente para evitar as tragédias e eventos tão extremos quanto a morte por desnutrição. Elas continuam acontecendo, o que é grave, mas mostra que o nosso sistema de saúde está sendo cada vez mais eficiente em evitar que isso aconteça. Mas mostra também que o nosso sistema de saúde precisa melhorar na detecção precoce dessas crianças desnutridas e o nosso sistema de segurança social e de apoio social precisa ser desenvolvido para alcançar e prover condições mínimas para essas famílias terem alimento em casa e acesso a serviços de saúde. O Conselho Nacional de Saúde realizou mais uma reunião mensal em Brasília e entre os principais debates esteve a questão dos recursos humanos e relações de trabalho no SUS. A importância dos recursos humanos no SUS foi um dos debates apresentados na reunião. Para o conselheiro Neilton Araújo, que é membro da mesa diretora e representa o Ministério da Saúde na entidade, as relações de trabalho no SUS têm alguns principais desafios pela frente. A questão do financiamento, que a gente sabe que é muito sério, é muito estruturante, a gestão de qualidade, a formação e a preparação de pessoal, passando pela graduação, pela capacitação e pela identificação com as políticas públicas, né, e a questão da qualificação do controle social. Eu acho que a gente tem avançado em todos os campos, mas esse campo especialmente, né, do recurso humano, da força de trabalho, da capacidade das pessoas, eu acho que é sempre um tema prioritário. Também foram apresentadas algumas iniciativas que estão previstas para a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Uma delas é a criação de uma comunicação colaborativa para o evento, onde qualquer pessoa pode ajudar com registros que serão utilizados depois na divulgação. E a conselheira Conceição Silva, que está coordenando a Comissão de Arte e Cultura, apresentou como funcionará este espaço na conferência. Teremos a tenda Simone Leite e Vanderlei Gomes, o espaço para cuidados em saúde e a presença também ali na construção do ambiente todo, da realização das atividades de arte e cultura, o espaço Paulo Freire. A Comissão de Arte e Cultura também se reunirá com as comissões para as demandas, colocar aqui a participação em todas as comissões, mas também pela questão inclusiva, trazendo a promoção da equidade na tradição dos saberes, dos conhecimentos, da comissão das práticas integrativas e fazer da arte e cultura um espaço de promoção de saúde, mas sobretudo de fortalecimento da cultura, da arte, da saúde, das práticas integrativas e da participação social na 17ª Conferência Nacional de Saúde. E a Fiocruz Brasília promoveu um ciclo de debates sobre as relações da saúde pública com a imprensa. O seminário, realizado de forma híbrida, discutiu desde as questões evidenciadas pela pandemia da Covid-19 até a importância dos jornalistas na divulgação científica em geral. A comunicação tem um papel fundamental na divulgação das informações científicas e é uma ferramenta imprescindível para engajar a população na promoção da saúde. E mostrar essa importância foi o objetivo principal deste seminário realizado na Fiocruz Brasília. Pensar saúde é pensar obrigatoriamente comunicação, especialmente quando a gente fala de saúde no conceito ampliado de saúde, é um conceito com o qual inclusive a Fiocruz trabalha. Um conceito de saúde que leva em consideração as determinações sociais da saúde e entende que a comunicação está entre esses determinantes sociais. Então a gente não pode, por exemplo, pensar em promoção da saúde, que é algo bastante caro para quem trabalha com saúde pública, sem pensar em comunicação. A gente não pode pensar em políticas públicas de saúde sem pensar em comunicação. As políticas públicas, por exemplo, elas precisam ser compreendidas pela sociedade, elas precisam dialogar com a sociedade. Esse diálogo, essa compreensão é feita pela comunicação. Fabiana Moraes, jornalista e professora da Universidade Federal de Pernambuco, abriu a programação com uma palestra, que fez uma análise sobre a falsa ideia de imparcialidade no jornalismo quando se fala em política. Para ela, a cobertura jornalística na pandemia teve que lidar com um fato inescapável, o de que a política está em tudo. A Covid vai fazer isso, né? Ela vai mostrar que, por exemplo, a política está no acesso a saneamento, ou a falta de acesso a saneamento. A moradia, a saúde, a educação, né? Política tem relação com a própria vida, né? Na pandemia isso ficou muito evidente, quando a gente olhou para as ruas vazias e ficou pensando, quem é que está precisando pegar um ônibus para dirigir? Quem é que está limpando a rua? Quem é que está conseguindo ficar em casa? E assim a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição a gente volta com mais notícias e tudo que está em pauta na saúde. Até lá! Legenda Adriana Zanotto